Fala aí meus queridos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal, desde já deixa aquele like, curta, se inscreve e compartilhe para não perder nenhum vídeo, faça parte, Telegram 799, me siga em todas as redes sociais, todos os links estão sempre aqui na descrição para você não perder nada. Muito bem, hoje é para falar sobre mais um jogo de futebol, não é novidade para ninguém, esse jogo aí já teve muita gente que já jogou, essa é a terceira beta disponível, close beta na verdade, inclusive por enquanto se eu não me engano só para PC que está aberto, a galera do mobile já foi fechada essa beta, então quem conseguiu jogar, jogou, quem não conseguiu jogar, agora vai ter que esperar uma nova oportunidade no futuro. Mas eu consegui jogar aí no PC, inclusive com o controle do Xbox, cara, foi filezinho jogar o Vive LeFootball, sim, esse jogo aí cara, olha, pode dar um trabalhinho aí, principalmente para o eFootball da Konami, já que é uma concorrente meio que direta, porque os dois são free to play, né? Aliás, o jogo tem aí o que todo fã de futebol, tanto de pés como de FIFA, sempre quis, né cara? Primeiramente, a liberdade de você poder, como treinador, andar aí no seu campo de treinamento, andar aí, ver os seus troféus, você conversar com a sua secretária, ver seus e-mails, sabe cara? O sistema de liberdade, isso é muito incrível para um jogo de futebol, né? Indo também para a parte de modos, né? A gente tem o modo Master League, velho, isso mesmo, e também tem os modos online, ranqueadas, dá para jogar aí contra os amigos, enfim, cara, é muito bacana, tem várias opções. Obviamente, o jogo ainda está em close beta, então tem muita coisa para melhorar, né? Tem muitas coisas para ser polidas ainda dentro do jogo, em relação a cutscenes, em relação a gameplay, né? Mas, já é um avanço, até porque o jogo também não tem data de lançamento, então, os caras estão trabalhando, para quem jogou a primeira beta e jogou essa terceira beta, já viu uma evolução muito grande, principalmente na parte aí da gameplay, tá? Inclusive, no online, que eu joguei tanto offline como online, roda super liso, cara, super liso mesmo. Obviamente que o jogo vai se esbarrar em questões de licenciamento, até porque a gente tem um monopólio total aí, tanto da EA Sports como da Konami, porém, por se tratar de um jogo com suporte de mobile, né? Então, as licenças acabam sendo não tão exclusivas assim, porque, por exemplo, no jogo tem a opção de você jogar com Milan, né? Você tem os jogadores reais, além disso tem a parte do FIFA Pro, então, você tem lá o Neymar, você tem o Messi, você tem o Sérgio Ramos, você tem todos os jogadores reais aí, inclusive, muitos deles com faces, né? O Cristiano Ronaldo, por exemplo, cara, isso é muito interessante, assim, a gente vê que tem um nível legal de trabalho em relação aos detalhes dos jogadores, até as comemorações do próprio CR7, por exemplo, Tá tudo lá no Vivele Futebol, tá? Em relação à gameplay, eu achei bem bacana, flui bem, óbvio, como eu falei, precisa de muitos ajustes, né? De melhorias na parte de correr, na parte de você tomar a bola, mas já é algo muito divertido, cara, isso no celular, principalmente, pra quem puder levar pra qualquer lugar que for viajar, passear, dá pra passar altas horas jogando uma Master League, criando o seu time, criando o seu elenco, jogando online, jogando offline, porque a gameplay tá bem divertida. Confesso que pode, sim, ser uma concorrente direta aí, tanto pro FIFA como pro EFootball. Tô bem ansioso pra logo ter uma versão aí mais robusta, mais completa, pra gente poder jogar, testar mais, poder se divertir mais aí, inclusive, ansioso também pra eles falarem quando que tem uma previsão pra lançar a versão final aí e ver o que, de fato, esses caras vão aprontar no mercado, porque, principalmente na parte, tirando a gameplay, a parte de você ter o que fazer parece bem promissor, cara, você ter diversos tipos de dados, modo história, você tem a opção da Master League, que é bem completa, cut cenas de entrevistas, cara, a parte de estatística de jogador, fazer compra de mercado, cara, tem muita opção mesmo. Vamos ver o que a NetEasy aí vai aprontar logo, logo, a gente vai saber mais informações desse jogo, mas eu curti bastante. Se inscreva no canal, deixa aquele like gordo, valeu, é nóis, tamo junto, meus queridos.